Gente, eu cheguei aqui no ateliê, ainda nem vi as meninas, mas já estou começando a fazer um vlog aqui. Olha, a Yannister Assinta aqui, e eu vou mostrar um pouquinho aqui. Ainda nem falei com a Ana Paula, nem falei com a Rosa, mas eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto